Olá seres iluminados, olá meus amigos e minhas amigas, eu sou o Marcelo e esse daqui é mais um vídeo para o nosso canal O Mundo dos Cristais Mágicos e hoje pessoal tem um unboxing muito interessante, bem diferente e eu fiz questão de trazer aqui para vocês Aqui no nosso canal, hoje nós vamos fazer o unboxing e abrir também algumas ostras, eu comprei duas ostras de água doce, de água de rio São cultivadas em fazendas e essas ostras elas dizem que elas vêm com uma pérola dentro, eles devem colocar no interior da ostra Areia ou algum elemento mineral, com cor também, com alguma coisa química e essa ostra ela vai formar a pérola em seu interior Então vamos para a vinheta e eu volto rapidinho fazendo esse unboxing e mostrando a suposta pérola dentro dessa ostra Fui! Bom meus queridos, como eu disse, hoje o vídeo vai do unboxing e para mostrar a ostra e a pérola E também veio um folheto aqui explicativo com as cores e os significados de cada pérola, de cada cor para cada pérola Bom, primeiro nós vamos abrir o nosso pacote, eu comprei elas pela internet, um site daqui do Reino Unido Elas vieram embaladas, vou tirar aqui o papel e está aqui as duas ostras Eu particularmente achava que era um pouco maior, mas elas são pequenas Essas ostras São ostras cultivadas, elas não são selvagens, não são coletadas na natureza Vou tirar aqui E aqui estão as ostras Elas vieram nessas embalagens a vácuo, embaladas a vácuo Então peguei duas ostras E aqui no nosso papel Ele diz todo o procedimento Primeiro ele fala para abrir o pacote, o vácuo E depois colocar as ostras em uma solução de água com sabão Eu coloquei aqui para poder limpar as ostras Então aqui a solução de água com sabão E nós vamos deixar aqui na água por 5 a 10 minutos E aí a gente vai dar o procedimento ao vídeo Então vamos abrir o vácuo Não, não cheira mal, está normal Então aqui tem uma ostra É uma ostra de água doce cultivada Então nós vamos colocar aqui na água com sabão De 5 a 10 minutos, ou um pouquinho mais Vamos abrir a outra ostra Aqui está a outra ostra E vamos deixar aqui também na água por 10 a 15 minutos Para poder limpar qualquer tipo de bactérias Aqui na presente nessas ostras E eu volto já já para dar o procedimento ao nosso vídeo E ver realmente se tem pérola, que cor que é E como essas pérolas são Lembrando que essas ostras, elas não são comestíveis Então é só para produção de pérola mesmo Então vamos esperar e eu volto rapidinho para dar continuidade Bom meus queridos, já passaram mais ou menos uns 15 minutos Deixei um pouquinho mais Vamos abrir o nosso pote, que tem água e as ostras Vou pegar um pouquinho de papel para secar E nós vamos abrir a nossa primeira ostra E checar se realmente tem a pérola aqui no interior Aqui está a ostra de água doce E lembrando que não é ostra comestível Aí ele fala para usar uma faca Se caso você for criança, utilize a ajuda de um adulto Ou tome muito cuidado se você for adulto para abrir Então você vai ter que procurar uma lateral Desta ostra Então aqui, bem tranquilo Essa daqui Por toda O comprimento dela, a extensão dela Você vai passando a faca E vai tentando abrir com cuidado E aqui nós vamos abrir a nossa ostra E aí tenho Aqui dentro Essa pérola Nesse caso ela é meia Rosada Vamos ver aqui E aqui E aqui é a ostra E essa pérola é produzida aqui no interior Desta ostra Então esperamos que ela foi produzida e não introduzida aqui Então é uma pérola Natural Natural E essa daqui é um rosa claro Pálido E ela é referente para a alegria Ela é ligada à alegria E agora nós vamos abrir a nossa segunda ostra E ver qual a pérola que está no interior da nossa segunda ostra Bom, meus queridos Já sequei aqui a nossa segunda ostra E agora nós vamos abrir e checar qual a pérola que está aqui no interior desta ostra Desta segunda ostra E lembrando que vai ter vídeo também No canal sobre as propriedades energéticas das pérolas Que são também minerais, né? Vamos dizer assim, produzidas pela natureza, né? E com propriedades energéticas muito, muito fortes e muito importantes também Então vamos abrir, essa daqui está sendo teoricamente um pouquinho mais fácil, né? De abrir Vamos estar abrindo aqui a nossa ostra E vai quebrar um pouquinho E vamos ver qual a cor da nossa pérola Vamos abrir aqui a ostra de novo Ó, a segunda ostra E veio Essa pérola Branca As pérolas brancas Elas são ligadas A paz Então A primeira ostra Foi A rosa clara Que é ligada A alegria E a segunda A pérola Branca Que é ligada A paz Então é isso, pessoal Esse foi o nosso vídeo, né? Que tem as duas pérolas naturais de água doce Claro, como eu disse Elas são É introduzido minerais Que vão produzir a cor nas pérolas, né? Então a ostra produz essa pérola Com a determinada cor que é colocada Não, como mineral A substância colocada no interior dessa ostra E ela vai produzir com diferentes cores Então essas foram as nossas pérolas naturais Produzidas por ostras de água doce Então é isso, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado de coração desse vídeo Foi bem interessante Eu também não conhecia Eu não sabia que se vendia ostras Assim Pelos correios Pelos sites, né? Para ostras que produzem pérolas E espero que tenham gostado de coração Se você não for inscrito E não fizer parte da nossa família Venha fazer parte Se inscreva no canal Mundo dos Cristais Mágicos Venha conferir todos os nossos vídeos Deixe seus comentários Seu joinha que é muito importante Seu like Não esquecendo de ativar o sininho das notificações E se possível Nos siga na página do Instagram Que também é Mundo dos Cristais Mágicos Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E lá você pode conferir novidades Material exclusivo para o Instagram E muito mais Então é isso, meus seres iluminados Gratidão Um grande abraço E até o nosso próximo vídeo Fui!